Juntar dinheiro é igual regar uma plantinha. Você tem que cuidar muito bem pra que ela cresça cada vez mais. Por isso, a abelhinha Lika e seus amigos insetos estão unidos pra te ensinar a cuidar das suas economias. Aprenda a poupar o seu dinheirinho brincando! Vila Moedinha! Estreia! Sexta, 2 de agosto, aqui no Zumo Kids! Sexta, 2 de agosto, aqui no Zumo Kids!